Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação nessa manhã outonal, fria e cinza, chuvosa, nevosa e todos os osos possíveis aqui nos Pirineus Atlânticos. Eu gostaria de ler então em Provérbios 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Estamos falando sobre a importância de confessarmos os nossos pecados. E gostaria de ler então em Levítico 16, verso 21. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois um homem escolhido especialmente para esta tarefa levará o bode para deserto. Este ato foi feito durante muitos séculos, todos os anos, uma vez por ano. E o que nós chamamos de esse bode de bode expiatório, ele leva a culpa do povo até o deserto. Figura da obra de Cristo no Calvário. E ele foi no lugar onde ninguém podia ir. Ele levou o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu e o de toda a humanidade, sobre ele mesmo. Esmagou a cabeça da serpente, tirou a chave do inferno da mão daquele que criou o império, um falso império. Nos libertou da morte do inferno e nos deu vida eterna. Hoje, quando você comete um erro, você pode confessar o seu pecado. Como diz 1 João 1,9. Porque o Cristo já fez tudo aquilo que era necessário para que você fosse perdoado. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele fiel é justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente erra pensando que o pecado com o tempo se resolve. Não se resolve. Como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O pecado só traz morte. Só traz desgraça, separação. Se não houver confissão, se não houver perdão, o pecado não para nunca. É por isso que é importante, quando a gente peca, de confessarmos os nossos pecados. Não só perdoarmos, como também confessarmos os nossos pecados. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. É o que acontecia na Páscoa. O pecado era coberto pelo sangue do Cordeiro. Esse foi um salmo de Davi. O salmo 32, o verso 1. Aquele que confessa é feliz. Porque aquele peso que estava sobre ele é tirado. Na verdade, já foi tirado por Cristo. Mas enquanto você não confessa, enquanto você não recebe o perdão de Deus, o peso continua. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Olha aí. A relação entre pedir perdão e orar. Para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo, quando você perdoa, quando você ora, você está agindo como uma pessoa justa. E isso há uma grande eficácia, um grande poder. Portanto, confessem seus pecados ao Senhor e perdoem aqueles que te ofenderam. É o que Jesus diz na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos também aqueles que nos ofenderam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. Que neste dia você possa entender que é importante você confessar os seus pecados e perdoar aqueles que te ofenderam. Isso te liberta. E como diz Davi, você é uma pessoa feliz.